O programa a seguir tem classificação indicativa livre. 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 O programa a seguir 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 classificação indicativa livre. Pela estava por ela atrás do Sireno. E o Sireno, quando eu vi que o Bento saiu para lá atrás, ele jogou o banheiro, não estava por ele, mas ela não vai se plantar aquele tráfico, mas ele não vai se tornar a estrela. Então, o Bento foi expulso. E com a expulsa do Bento dos nossos dirigentes, eles falaram que devia também se expulsou o Sireno. Mas o juiz foi concordado com isso, porque o juiz não via essa discussão do jogo, ele foi concordado que era com mais urgentes. Agora, 40 minutos, 15, 15, até mais. Tem um período de jogo. Exatamente. Mas demora depois de treinamento. E a discussão foi até o momento em dia, quando ela não se dispõe mais a jogar, a ação de gastos químicos. Foi o jogo dos 8 minutos. Exatamente. 8 minutos. E o Bento foi 0 a 0. E o Bel, o Bento foi no palé do Bel, o Bento foi um pouco mais. E esse treinamento, o senhor lembra assim? Esse foi o atentivo que... O que foi o atentivo que... Pelo Fábio, o que foi o atentivo? Esse tipo de emprego. Então, se esse era o emprego da época, já havia como coisas de quebra-quebra de rônicos, quebra-quebra do ônibus, se não tivesse naquela época. E esse era o problema. Nós tínhamos uma linha de ônibus que ia que dota pra quem exercer era dois ônibus. É o hospital militar. Então, o que quebrava? Dizem quebra-quebra do ônibus. Não sei, o Bento foi o atentivo, mas não passava mesmo de ser um atentivo, mas não passava mesmo de ser um atentivo, mas não conhecia a rivalidade entre um e outro. E era a capoeira com a minha vida. Mas, para mim, acho que era um atentivo, mas a rivalidade era bastante, tipo, um... Um tipo de tipo de futebol jornal, um bom e um bom e um bom. E, claro, ele era um dos que se vinha jogando, a gente tem um jogador, por exemplo. Os dois se vinha jogando, um jogador. E, claro, ele era um estuicido, não podia pensar em frente, porque ele era um atentivo, não podia pensar em frente, porque ele era um atentivo, porque ele era xingado, era... não ia fazer falta, não era uma boa, era uma boa, não que ele foi impassar, que ele foi impassar, para evitar qualquer tipo de fata. Mas, mesmo que eu consegui, essa realidade, que eu consegui, eu consegui um jogador de corogeia do vil musical, e eu fui ler a literatura grande. Então, eu muito confusivo. Só que eu fomei, que eu fico em Ossoeiro e afiliado, desde que eu conheci, que eu não conheci, que eu não conheci, que eu não conheci. Eu venci ao curar, por exemplo, fiquem um coro, que eu tinha ido passar por ali, pra ir no meu vitório da Eva do Pereira. Então, eu passava todo um dia, e, ao tarde, e ao tarde, por noite, por tarde, porque ele tá ali na frente. Praticamente, conhecendo mais pessoas, me conhecendo, tanto com ele, quanto com ele, quanto com ele, quanto com ele. E não atingiu, por exemplo, o chefe em si, mas que era passar no café da Antiguaia. Eu não quero te ver com o Paellaia, porque eu sei que nessa situação aí, que eu ligava com ele, ele não tocava lá, você 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 não tinha sido de antigo ali. Ele também, durante o jogo, eu não fiz nenhuma história, nenhuma inimiza de leitura, nem com o sugestor, nem com o medo de leitura, não com o assistente. O professor foi meio conhecido, inclusive, como um zanteiro de mal-catafeiro, mas eles passam do mes assim, nunca ouviu. da situação o simples de compreender a colimbraga afirma o trancar lá na borda um pouco do que é uma conciliação de 60 de boas agora o chocada e o dia que você sentia então um jovem muito forte e é um jovem muito cifre um moutinho de preocupação com a outra coisa que eu não comprenau até porque a primeira posição que seria uma nova venda quase sei por cada um problema de ninguém que não é mais para dizer mas não afronta qualquer coisa que tinha que ter muito cuidado por ser um asfalto de setembro. Então, além da missão de que eu procurava manter os superpores adversários, procurava fazer falta, procurava. E, curiosamente, o senhor é um dos procuradores da história do Última Casa Grande, a conquistar o primeiro meu formular de selector de esse canal, em 30 partidas. Eu não sei nenhuma 30 partidas. Esse um zagueiro com os robôs vai ficar simples, mas eu já não sei se são 80 partidas que eu vou ter um prazo. Porque eu pleiteei o primeiro quarto, e eu tinha que ter o no mínimo 80 partidas. E eu já mantin sem nenhuma advertência. Sem nenhuma advertência. Sem nenhuma penalizada, sem nenhuma... Especialmente, uma advertência de a comunidade nacional, e também a defesa de juízes, de atendimento nesse tipo. E hoje, eu não sei, não sei se a vida persiste nessa... se eu ler, ou... ou modificar. O que eu sei, o que eu sinto é que... a gente não ouve mais comentário a respeito do que alguém tenha... que começar no primeiro quarto. E esse primeiro quarto, nesse mesmo, que era uma vitória salenta com o piloto. Ele tem uma vitória, que é uma vitória de 1 para jogador no barulho, e uma vitória de 1 para jogador no barulho, e uma vitória de 1 para jogador no barulho, tem bastante stress. Porque eles acham que o amador tem uma dificuldade do estado com essas novas comunidades que ele tem no futuro do barulho, porque... quando tem tantos jogos e notores, e a medida que a década têm mais força, têm mais... não tem tento que seguir esse céu, é muito bonitário. O poder do mundo é pra gente ir pra nós décadas de 30, a população do final da década de 30 e na década de 40, que era 50 até 190 e... até 57ª e aproximadamente. 58ª milímetros. Quanto os títulos estão indo pelo Brasil? 6,2 milímetros. 7,2 milímetros. 6,6 milímetros. E o mais importante deles, o melhor comercial. Mas não existe, o melhor é de ser um, o melhor é mais importante. Eu fui 3 vezes livre a ver. 10,7 milímetros. Entre o começo, fui 3 vezes de Youtube. Trabalho também, que o mercado sempre... representam mais. Mas não tem assim, eu mais, entretanto, dentro do mundo. Então, sobre eles, eles decidem ter um significado, assim, muito especial. Eu sou o melhor amigo na época, que eu sou companhia de lá, em direto-verso. Um tipo de conversa aí, não tem... não tem como eu determinar... esse foi o que é o melhor amigo de tantos amigos. E tive amigos, inclusive, de adversários, e, por causa desse melhor, simplesmente, o cidadão, ele já foi o melhor amigo, e o cidadão já é muito alto, mas não precisa, né? E o que ele vai ter, sim, dentro. E você mantém contato com eles, que ele hoje tem. Como se tira, não é muito difícil a ver, se nós já estivermos lá, há poucos dias, como se tivéssemos no tempo, e nem hoje ninguém faz uma brincadeira com o outro, e, por isso, não tem, não tem porquê, né? Hoje, ele é melhor me acompanhar muito. Pelo menos, para o que eu penso na lixura, eu tive até onde me comportar com um pouco uma linha, assim, de... de pensar, assim, assim. Eu tenho... eu tenho um direito com o porquê, e, por isso, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, e não tive, uma Portugal,!!! e, então, per hilft- ISTEN 。 Um, às vezes, a gente pode falar de somente normais também. É... uma pessoa faça, uma coisa que tem que тобой agora já montei o processo aqui, não sei o que? Apl�adoial, ativaianos ativaianos ativaianos, com極 e trimestranais, com Dawkins, dos maiores ídolos do futebol para a Maís e o do Fernando. Ele não está no sinal de futebol, mas ele não está em 30, 40 e 50. Se for dar tudo aí aí, no sinal da década de direitação, começou a jogar futebol há quatro anos. Comecei a jogar futebol em 38, mas a gente tinha, eu não estava em 24, eu tinha 14 anos, 16 anos. Por quanto foi de uma futebol? Você jogava o meu? A gente 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 jogava o meu? Isso! Comproximo as vições de mulher, que é uma estrada... Então, eu fui às vezes alçadar o meu, a gente era em Alton Arroquins, ela era né, a minha ele era em Alton Arroquins. Aqui era em Alton Arroquins quanto na Clócia, no Pólo mesmo mais estava no Brasil, no Brasil era grande. E era, então, eu, como criança, ela tentava jogar a minha bolinha aqui na casa das porções dos amigos, lá no hospital, Então, no meio-n appearances, o tempo é muito di Mako, que ele foi o tempo de madera. Fui convidado para ir treinar no Juvenil do Curitiba. Então, para mim, é difícil o que aconteceu. Eu tinha um parente que cuidava do estado de Curitiba. Um funcionário de estados na aldeia do Santo Curitiba. E era casado com uma primaria. Então, eu ganhei estados na aldeia do Santo Curitiba. Me convidou, conhecendo-me, quem sabe, me convidou para ir jogar na aldeia do Curitiba. E eu fui. Fiz um teste que os cantores eram no Juvenil do Curitiba. Fiz um teste e foi aprovado. Pensei, então, em 1938, cantores eram no Juvenil do Curitiba. Em 1939, que era o grande jogador da última época, a aldeia do Curitiba. Em 1909. Eu tinha deserro. Normalmente, em Vila, em Pessoa. Envenenou, assim, em diversos tipos de pregórios aqui. Ia de Pessoa. Mas em 1939, eu fui convidado para treinar no aspirante. e não há uma coisa que não��ou e não tem! E eu não tenho nenhum ciclo desse lugar, talvez! Sim, então eu antes o meu abdômar de alcance. Eu tenho uma coisa de sério que há story, eu não tenho um vídeo legal, eu não tenho de fazer esse vídeo, mas eu não tenho de pensar que não tem um vídeo legal. Então, por que eu não tenho de pensar, eu venho de aparecer aqui, em mim, alguém que eu não conheço! Eu tenho de pensar que eu não tem nada. Eu não tenho de pensar, esse é um contrato de provisional que tinha. Isso aconteceu em 1939 ou 23 anos. E o contrato foi por 4 anos. Ou seja, não se fazia o contrato de 20 anos, mas não se fazia o contrato por 4 anos. O contrato não podia realizar ainda mais o contrato. Porque o contrato era o contrato simplesmente em 2009 de futebol, porque não tinha um principal de financer. Era um contrato de amador. Deu um tipo de sonato, não sei. Mas um amadorense, o outro tanto sem... Sem cruz nas na época já andava para jogar futebol ganhando o futebol. Não tinha gente que ir para ganhar de futebol. Eu não digo, enfim, que normalmente nessa época o jogador tinha uma outra função ali. Não, eu não digo, não. Era uma outra função. Porque ela assumiria que jogava futebol ganhando futebol. Porque era uma jogadora de futebol profissional. Era muito raro. E quando era profissional, também ganhava tampouco que não justificava esse tipo. Então, eu fui em 1939. Comecei como juvenil. Passei para a Aspirat em 1943. Passei a sete... E foi um parágrafo de futebol do estado naém. Passei por 25 anos! A gente consultia uma saga de política que não tinha mais possibilidade nem de ser secundilado. Será que é um zagueiro esquerdo? Eu era zagueiro direto. O direto é zagueiro direto. Eu acho que o direto é zagueiro direto. O zagueiro esquerdo era o paraírio. Ele é um lance do Paraíba, o lance do Paraíba, o lance do Paraíba era um pecaço, era um pecado de primeiríssima linha e foi obrigado a parar de jogar futebol porque era alemão, alemão nato e na guerra, no tempo de guerra no Brasil, toda a guerra, proibia-se de jogadores, de atletas alemães, de competentes adversários do Brasil, da guerra na guerra, de participarem de futebol. Foi uma profissão de salva-se. Foi uma profissão de salva-se. Então, o player foi nesse momento, teve que parar de jogar futebol. E quando surgiu, ele entrou a vaga para que eu substituísse com uma segurança. Então, eu jogava, jogava de bem, sabia de um pouquinho mais o custo, que era companhia do paraíba de bem esquerdo no custo. Depois veio um lado a ouro. Depois veio um prazer, veio cansar e já havia diversos. Quando é que isso foi para o Botafogo? Foi para o Botafogo. 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 O Botafogo, foi para o Botafogo, masEu queria, com toda a força, que eu assinço um contrato com PIPs… A Bolívia, a Bolívia, nessa excursão do Botafogo, então nessa excursão, foi uma excursão desse primeiro mês. Na Bolívia, fizemos quatro jogos de Bolívia, e na volta da Bolívia, paramos em Campo 40 do Rio de Janeiro, onde fizemos mais um jogo, e ganhamos todos os jogos. E em parte, em campo, ele de todo. E eu fui considerado, graças a Deus, uma colônica religiosa. O melhor jogador da equipe de suas ruas no Brasil. Então imagina você, quando nós inauguramos uma série, uma cidade de uma Lorena, uma série, uma cidade de Coritiba não ganhou essa base, enquanto flutava, porque Manoel não nunca. Um cara foi questionado que não meteu paz, porque eu não queria sair. Eu não queria... Como é que era essa dimensão de peixão até agora? Como é que ele está dentro do mundo principal? Eu vou do centro alto e o clube político de futebol. O clube, como é que era essa dimensão? Era uma relação... Eu acho triste, era paixonante. Eu não devia falar paixon mesmo. Porém, eu só não queria ser. Eu não queria ser. Eu não queria ser. Eu não queria ser. Eu as razones tentava de ter que fazer uma vida. Porque eu já tive e tive,omer questions na sala. Ela tinha filhos. Ela tinha disidentes. E eu achava sempre, sempre que eu sou bem... E eu transferências a mim, até o néu da minha interna. Eu hinaus o tempo. E eu estava noвер do meu acredito. Eu tinha que irei pagar uma almeida. E eu tinha dois filhos. Ao frontal todo o seu filho de entanto. na época, é realizado por isso. Eu vou jogar lá dentro de um fulminário, mas até seria possível que eu não saia como ele fizer nesse caso e se transferia a minha residência. E eu já teria compras. Houve um assédio do Atlético, no final de lá, logo, hoje. E por que verão que eles se fotografiaram? Quando eu andei lá o coração do estádio do clínico preto, que veio a jogar o Fluminense todo o tempo, que foi um fulminante, que foi um fulminante, que foi um fulminante. E eu fui a um fulminante e eu fui abençoe a cabeça do estilo a cabeça do clínico preto. E eu vou ficar igual no clínico preto, e a ser um fulminante a ser um fulminante, a ser um fulminante, e eu fui abandonizado a jogar pelo Fluminense foi obrigado. Eu vou conviver os fluminantes e os fulminantes vão ter certeza de que por eles não conseguem vão ter a sensação, né? O que foi a torcida do lado, 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 a torcida do lado. A torcida não só no meio, no meio de tudo, de aceitar o direito dos partidos do jogo, ou numa pequena performance sentida durante o outro jogo. E foi uma performance que sempre foi muito infeliz, que perdemos os jogos, e o Pedro de Guilherme veio fazer uma exposição ao Brasil, ganhando de todo mundo, onde o triunfo ia em São Paulo, porém a torcida pensava que não foi ganha de nós, os nombros outros que não aceitamos foi, foi a decepção da minha participação. Na arquitetura, ele confuso ao ar, no futebol como teve. Se lá havia uma lição de tantos ídolos extremos, nós agora há pouco falamos do conceito do Faggson, daquele formamento, e é um ídolo eterno. E cada vez que eu encontro com a história da Viciã dos Águas, fazendo com que esse livro recebe a divulgação, porque ele era assim, porque ele também demonstra essa divulgação de mim. Eu acho que são as pessoas, não acompanharam, vai, observar nos um rito, tem... Mas assim se não tem visão de... Vê-lo nos falar com que não devia acompanhar, não tem visão, assim, a informação de quem eu torei e os acompanhar, mas com absoluta falta de interesse de construir o mundo. Sei lá, é uma coisa de uma... Mas não, não, nunca tinha nenhum problema, porque, sabe, falta de hábito, eu não entendi a estar, e vou, com toda certeza, pode ser certo disso, não vou me corrigir, pelo menos assistindo os jogos aqui no campo de política, eu não entendi o que eu acho que ele não vai ter, afinal, porque é verdadeiro que ele é um campeonato forte do hábito, não tenha entrado ali em todos os estádios, mas seria aí que se praticava, tá bom, você não gostaria, aí eu indo para o Atlético, esse diálogo, né, e tenho certeza de que a condução para esses estádios seria possível ter um tempo, né, como um, 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 um. O português conhece, além de critico e critico, pelo fato de não participar do que é claro que o português conhece algo tão especial para esse tempo de atupir isso, mas também não t "...änhum bowl...". Eu sou fã desse... Tudo bem, sim, eu souiteria, sou fã, fã desse rabinho. Sim, três, tuém live job no��� baldeiro, também aggolhas, mano da guarda da guarda. As situações, ouvi, pode ser snobo em campo, mas esse é um . A gente provavelmente também, a gente pode analisar completamente diferente, a gente se jogava a funcionar em meio ambiente. E esse que me pediu, por exemplo, me pediu, 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 me pediu. Mas, por exemplo, esse é o melhor jogador que tenho que fazer. Eu soube, foi claro, isso me dá, porque por conta dessas três décadas aí, foi a situação de futebol, a gente não se acaba, porque a gente vai dar, por conta dessas histórias histórias que eu tenho de futebol, o livro só é pouco, por conta do seu livro. Eu sempre tenho de organização. O que tem desse livro? É, esse livro que você dá, você tem de novo. É, tem, tem, praticamente, o começo da minha vida esportiva. Somente aí, tem, tem o fato de, eu treino logo, até, até, eu entrei o termino. E eu tenho o material que eu recebo, é, de tarde, sabe, dos cinco livros dos meus, porque são vinte anos de futebol. E, e não são somente vinte anos de futebol, eu tenho oitenta anos de vida, eu tenho oitenta anos de ser, eu vou dizer, vinte futebol, eu sou sessenta de futebol, vinte anos de vida, então, eu tenho pensado, sessenta e cinco, sessenta e cinco de futebol, que podem ser transferidos para o livro. E, eu, 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 eu não digo, eu não diria, eu não, eu, ele vou poder dizer que, eu, 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 o que é, eu, eu tenho algo que, eu, eu tenho algo que eu tenho aqui, então, tem que, eu, 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 eu não sei se tudo bem, tem coisas que tem trazido também, em que, essas coisas, que, 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 pelo amor, passaram por uma minha, o que não havia passado pelo meu deubraça. e que eu acho que é interessante fazer com o estado do livro já tem muita coisa que que essa história pra mim é a cabeça mesmo é que a própria gente ensina e a própria conta dessa história do estado do livro é a história do seu patrão do seu patrão da madeireira da madeireira que satisfaz porque eu estava em tanto estado no meu exterior do meu ex-chefe mas a minha lembrança está sempre presente ele foi o chefe ele foi o meu ele foi comigo do seu erro do meu ex-chefe também o mais alto do meu do meu o nome direita ele é a saga de Vitória e ele foi inclusive quando ele era árabe do Ancírio ele foi nomeado consul na Síria para o meu ex-chefe também e eu fazia fazia a conta que ficava detrás das empresas de um empresário onde ele precisava de os funcionários da época e fizendo contabilidade que eu já tinha vítima do padre que eu adentiei a contabilidade de ter muito mais três empresas aqui no Curitiba mas ele 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 ia explicar e falando o ticano é muito mais sadático do policial mas o ticano reconhecidamente o ticano não escondia de ninguém que era tanto ticano mas ele ele tinha ele tinha um respeito princípio pelo até respeito por mim e pelo princípio que ele não 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 era do paciente e pela diversidade dele que não nos treinos nos dias de treino no Curitiba que me permitia esse jefe que eu sei mais cedo do esmeralho para poder praticar os treinos no Curitiba do dobra medicar então essa é a grande que você não precisa fazer o renom também mas isso não mas o renom é então ele é necessário de se sentir responsável por alguns sucessos ou pior por falta de treino por falta de acompanhamento com os companheiros então ele se via no senso que tinha de que sabiam que estavam quinhentos de fogueiras quinhentos de fogueiras ele exige aquelas terças de feiras mais cedo do clube do escritório para chegar no clube ao tempo de cana então eu era que eu tinha as minhas economias feito que no tax é financiado pelo clube que visperá-lo na porta do escritório para levar do escritório até o campo a chique dela no demorava a escritória da ébola perigo demorava o entanto leva um perigo até o campo no dia no máximo dez minutos então eu saio de nove quatro horas quatro dez sábado no sábado no sábado no sábado no sábado no sábado 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 obrigado pela atenção da mesma forma que precisaria de mais cinco livros ou quatro livros para contar todas as histórias passagens da última forma mais especificamente do Curitiba nós também só temos três minutos infelizmente precisamos de mais dois três programas para votar a sua história obrigado pela atenção da sua na semana e Legenda Adriana Zanotto